Quando saio de casa e deixo meus filhos, eu viro outra pessoa, Edith, sensual, provocante, uma outra mulher. Quem me conhece da cama e dos programas sabe que eu sou uma espanhola fejuta e provocante. Olá! Olha, na segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra me distrair, eu senti saudade de você. Olha, eu precisei dos seus carinhos, eu me sentia tão sozinho que já não podia mais te esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, que não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, que não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou tirar isso aí, gente. Amém. 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 é ensinar, depois comecei a fazer parceria, saciedade. És assim a vida de quem vive na prostituição. Claro, na senhora é fácil, faz de tudo. O que a senhora não faz é tão sem fudor. Epa! Me perca! Há muita coisa que eu não faço. Por exemplo, compactuar com a nossa prostituição infantil. Basta que eu já fui vítima dela. Ninguém se preocupou em me tirar de lá. Tá. Mas vamos para lá de beleza, deixa isso para lá. Ou vai para queijo ou vai dançar, eu quero comer dinheiro. Por favor, Dona Edith. Não vai para mim. Não leva jeito para isso. Estou toda desengonçada. Não sei dançar, não sei rebolar. Chega, chega! Desce sua roupa e vai fora! Obrigada! Foda aqui, menina! No dia que sua vida estiver de novo ou sem saída. E eu esperei aqui. vá para o queijoemen. Ei! Pai moi! Tô! Tadé, tada, matemão! Não, não sei. Você a pacificО, vem lá. Foda aqui, então, quem esta foto Tranquilo secção atrás, né? Cão ta fácil ouvindo quemimer siХje em termina. Que dia gutsirinho. T chлу. Obrigado. 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 Obrigado.